Vamos dançar toda a noite. Em português. Em português, na versão portuguesa do Filipe La Féria. Nunca mais parar a noite inteira, sim. Eu quero descobrir o teu amor e sentir nascer dentro de mim. Não sei porquê meu coração sorriu. Apenas sei que sou feliz. Quero dançar, voar e nunca mais parar. Quero dançar, viver, dançar. Quero dançar. Quero dançar, voar e nunca mais parar. A noite inteira, sim. Eu quero descobrir o teu amor e sentir nascer dentro de mim. Não sei porquê meu coração sorriu. Apenas sei que sou feliz. Quero dançar, voar e nunca mais parar. Quero soñar, viver, dançar. Quero dançar. Não, lindo. Não, lindo. In this endless ocean Finding lovers no notion Turning and returning To some secret place inside Watching in slow motion As you turn around and say Take my breath away Take my breath away Watching, I keep waiting Still anticipating love Never hesitating To become the fated ones Turning and returning To some secret place to find Watching in slow motion As you turn to me And say My love Take my breath away Through the hourglass I saw you In time you slipped away When a mirror crashed I called you And turned to hear you say Only for two days I am unafraid Take my breath away Take my breath away Watching every motion In my foolish lover's game I'll divide the notion Somewhere there's a loving flame Turning and turning and returning Turning and returning To some secret place inside Watching in slow motion As you turn my way And say Take my breath away Take my breath away Take my breath away Take my breath away Olha só É tudo Lindo Ana Bela e a Vanda Quando os teus olhos só querem chorar E não tens força sequer para lutar E já nem sabes para onde é que vais Pensa nas coisas que tu gostas mais Ouve um segredo se estás inseguro Não tenhas medo da noite e do escuro Se as tuas horas são todas iguais Pensa nas coisas que tu gostas mais Pensa nas rosas e nas outras flores Lindas, viçosas de todas as cores Correr nos prados, saltar nos pinhais São estas coisas que tu gostas mais Olha o céu, vê Olha a luz, crê Que a vida sorri O dia virá e amanhã nascerá E o mundo será E o mundo será Para ti Pegar partidas, fazer disparates Sumos, bebidas, comer chocolates Andar de barco nos canaviais São estas coisas que tu gostas mais Frutas geladas, morangos, baunilha Pão-pão-os reboçados Mas que maravilha Gansos e gatos e outros animais São estas coisas que tu gostas mais Nadar no rio Nadar no rio, nas tardes de frão Tremer de frio e de excitação Pegar partidas, lá temporais São estas coisas que tu gostas mais Olha o céu, vê Olha a luz, crê Que a vida sorri O dia virá e amanhã nascerá E o mundo será Para ti Parabéns! Parabéns! I had the time of my life No, I never felt like this before Cause I swear it's the truth And I only know to you Cause I had the time of my life And I owe it all to you I've been waiting for so long Now I finally found someone Stay by me We saw the writing on the wall As we found this magical fantasy Now with passion in your eyes There's no way we could disguise secretly So we take each other's hand Cause we seem to understand The urgency Just remember You're the one thing I can't get enough of I'll tell you something This could be love Because I had the time of my life No, I never felt this way before Yes, I swear It's the truth And I owe it all to you Hey, baby With my body and soul I want you more than you ever know Hey So we just let it go Don't be afraid To lose control No, 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 yeah Yes, I know what's on your mind When you say Stay with me tonight Stay with me tonight Just remember You're the one thing I can't get enough of So I'll tell you something This could be love Because I had the time of my life No, I never felt this way before Yes, I swear It's the truth And I owe it all to you As I Had the time of my life And I searched through every open door Till I found The truth And I owe it all to you And I owe it all to you I Had the time of my life Had the time of my life No, I never felt like this before Never felt this way I swear It's the truth And I owe it all to you Amém. The truth, and I hold it up to you A própria dor, dizendo em trovas de amor O seu destino fatal Cantiga da rua Das outras diferente Nem minha nem tua É de toda a gente Cantiga da rua Que sol e flutua Mas não se detém Incostante e louca Vai de boca em boca Não é de ninguém A pobreza é mais feliz Porque diz Em voz alta o seu pensar e a cantar E é a rua que ela vem Como for a própria mãe As suas mágoas contar Cantiga da rua Veloz, andorinha Não pode ser tua Mas não será minha Cantiga da rua Jamais se habitua Aos lábios de alguém Vive independente É de toda a gente Não é de ninguém Vivo independente É de toda a gente Não é de ninguém Para o Stuart Anabella e o Fortunato Dimas!